O segundo bloco, falando de basquete, o São José Basquetebol acumulou a terceira derrota consecutiva no NBB 16. Na última quarta-feira, o time perdeu para a Unifacisa da Paraíba, fora de casa, pela 22ª rodada da competição, pelo placar de 84 a 68, e de quebra, caiu uma posição na classificação. Agora, o São José é o nono colocado com 50% de aproveitamento, em 22 jogos, 11 vitórias, 11 derrotas, Brunão. É, a gente sabia que, como o próprio Ricardo Costa diz, era um jogo difícil para o São José, e o São José acabou perdendo, amargando mais essa derrota fora de casa, entre aspas, uma derrota normal, né? O que não pode é perder muitos jogos em casa, como perdeu para o Pinheiros, esses jogos que fazem a diferença, essas derrotas que fazem a diferença na tabela de classificação. São José jogou sem o Figueiredo, um grande desfalque para o São José, e jogou sem o outro armador também, me fugiu o nome, o menino que é o armador, o pontuador também, me fugiu. O São José jogou sem esses dois, ou seja, faz falta realmente em rotação, dentro de quadro, e também a qualidade técnica do Figueiredo, em bolas de três, e também nos passes. Piteco, coloca para a gente aqui no pique a classificação do NBB, para mostrar que o São José, o Minas segue líder, o Flamengo reassumiu a segunda posição, Franca caiu para terceiro, São José caiu uma posição, caiu para nona posição, ali dentro do NBB, se terminasse hoje, o São José estaria ali na parte intermediária da tabela de classificação do NBB 16, lembrando que se classificam os 16 primeiros para a próxima fase, tá certo? Vamos para um...